Andromatio 1003, uma Ranger XLS Storm 2021, tem 30 mil quilômetros, raridade, ela abre com 163 mil, é pouco para ela, né? Vamos começar ela com 190 mil, 190 mil, 190 mil, essa é a Storm com ar, com direção, câmbio automático, que ele fala os 190 mil, já vai com 190 mil, quem fala mais 500, 190, 90 mil, 190 mil, o carro da flota, de uso do diretor de engenharia, é barata demais os 190 mil, 190, 90 mil, 190 mil, indo para Curitiba, 190 mil. 190 mil reais, o carro da flota, e 500, 190 mil e 500, 190 mil e 500, quem compra no começo, sempre compra melhor, 190 mil e 500, 190 mil e 500, muito nova ela, a gente vê ela lá, espetacular, a quando você compara esse carro, quando você compara esse carro, com a XLT, ou com a Limited, você percebe o ganho do custo-benefício que é essa história, ela tem a mídia, tudo que tem que ter na outra, né? E ela é muito legal esse carro aí, 190 mil e 500, uma, 190 mil e 500, duas, pela última vez, nada mais, uma, duas, condicional é de 190 mil e 500 reais. Vamos para o lote número 4, a primeira, território, da flota, a SLSL 1.5, com arco, direção automática, ela tem uma despesa de 579 reais nela, que não é nada, e nós vamos começar a primeira com 134 mil, 134 mil, a tabela é 160 e ou 7 mil reais, 134 mil, carro 2021, 13 mil quilômetros, na garantia. Vamos lá, já vai com 135 mil, 135, 5 mil, vamos em 500, carro na garantia, vai com 135 mil. 135 mil e 500, 135 mil e 500 e 500, 136 mil, esse é um carro espetacular, eu tive a oportunidade de dirigir uma, ela é realmente uma coisa de tecnologia, 136 mil, 136 mil e 500. E essa versão S, a CEL é o melhor custo-benefício que tem, 136 mil e 500, 137 mil e 500, 137 mil e 500, 138 mil, 138 mil, 138 mil e 500, 138 mil e 500, 140 mil e 500, 140 mil e 500, 140 mil e 500, o pessoal está comprando online, e o sistema permite, 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 você fazer uma programação de lance, fazer um robô, ele vai trabalhar para você. 140 mil e 500, o pessoal está comprando, 140 mil e 500, o pessoal está comprando, Nada mais, uma, duas, braço, tabu alto, 141 mil, 141 mil, faz o seguinte, vamos fechar na sala, já que ninguém mais quer na sala, deixar disputa online, vai fechar no relógio aí, tem um minuto para fechar. O 5 é essa Ranger Limite, 3.2 2021, 35 mil quilômetros, na garantia A, direção automática, nova demais, nós vamos começar ela com 215 mil e 700 reais. Essa é a top de linha, essa é a nossa carro que continua sendo fabricado na Argentina, está aí chegando no Brasil direto, 200 e outra coisa, sonho de consumo objeto de desejo. Que ele fala os 215 mil e 700 reais da tabela, 269 mil. Exatamente. A economia de um carro. É, 215 mil e 700, 22 pagos, e a cor, não é, espetacular. Vamos deixar, vai até que cheio ainda. Vamos deixar ela guardando, essa vai com 140 mil e 200, um pouco para ela ainda, vamos de 500 de incremento, com A, direção automática, teto. Vai com 140 mil e 200, um pouco para ela, vai com 140 mil e 200, um pouco para ela, branca igual a outra, igualzinho, só tem 9 mil quilômetros, apenas 9 mil quilômetros. Carro da frota, muito novinha, não é, seu carinho? 141 mil e 200. Faz tempo que não chega um mustangue aqui, não é, seu carinho, para a gente vender, não é? Dona Cecília podia arrumar um lá da frota para a gente vender, não é, um mustangue. 141 mil e 200. 141 mil e 200 mil e 200. Alguém mais na sala? Fecha na sala, deixa perto no mamãe, vai fechar no relógio. E essa aqui que tem 3 mil quilômetros, nós vamos começar ela, vamos começar com 135 mil daí para frente, vamos de 500. Já vai com 135 mil, essa tem 3, 1, 2, 3. Para uma garantia, preta e barata. Olha o preço das outras, tudo acima de 141 mil, 142 mil, essa vai barata, com 136 e 500. E essa tem 3 mil e 900 quilômetros. Se alguém quiser botar um carro, é só clicar que a gente volta. Essa é espetacular, essa é preta, não é, seu carinho. 3 mil e 900 quilômetros. Sim. Alguém mais na sala? Fecha uma sala, deixa aberta no online. Vamos fazer o lote 19, outro troca. Só que esse é do mais antigo, está muito tempo parado, não conseguiu fazer ele pegar, tem nada de direção, não está travado, tem 34 mil quilômetros. Abriu com 57 mil e 900 quilômetros, abriu com 57 mil e 900 quilômetros, vamos lá, 57 mil e 900 quilômetros. Quem fala, mais 300 quilômetros. Falta a peça aí, faltam os pip injetores, por isso não pegou, né? Está muito barato, 57, 58 mil e 200 quilômetros, tudo que falta também ele acha fácil no mercado, não é, seu carinho? O importante é que ele está com 34 mil e 400 quilômetros, isso é que é importante. Alguém mais na sala tem interesse nele? Fecha na sala, deixa aberto no online. Vamos fazer o Fiesta lote 22, Fiesta 1.6. A direção, ele não funciona. Está com o câmbio com falta de bico, de injetor, o câmbio não funciona. Calma para ganhar dinheiro com ele, ó, o lance entrou errado, aí está o tempo lá para trás. Apaga esse lance aí, dá o lance no carro certo. Vai com 15 mil e 700. Agora, 44 mil e 700. Calma para ganhar dinheiro. Alguém quer falar mais 300, aqui na sala? Fecha na sala, deixa aberto no online. Bate o número 25, é Eco, Titânio 2.0. Essa mentira, uma vez, conseguiu fazer funcionar, vai com 30 mil. 30 mil reais. 30 mil reais. Quem vai falar mais 300? Uma, dois, três e um com 40 mil quilômetros. 30 mil reais. Quem vai falar mais 300? Alguém aqui na sala? Fecha na sala, deixa aberto no online. Lote 28, um fujo, céu, 2.0, 2018, 70 mil quilômetros automático. Está errado o lance? Ah, não. Vamos lá se passei a frente. Vamos lá. E na hora que com 66 e 300, pouco para ele, pouco para ele. É, vamos começar ele com 73 mil. 73. 73 mil. É igual o seu, esse, não é? Só que o seu é blindado, não é? Carrega bem a blindagem? Pagou o banal? Ah, não pagou ainda. Tá bom. Estou pagando? Estou pagando, não é? Estou pagando. Vai com 73 mil. Esse carro carrega muito bem a blindagem. É, carrega bem a blindagem, verdade. E é econômica. E é econômica. Alguém mais? Fecha na sala, deixa aberto no online mais um pouquinho. E nós vamos indo aqui com o lote número 29, que é outro fujo. Esse é Titânio. Vamos começar ele com 79 e 500. Tem 600 reais de taxa de base de dinheiro para fazer. 58 mil quilômetros. A tabela é 110 e 500. A direção automática. Esse é o Titânio, 12.0. Esse é o AWD, 4x4 permanente. Outra tabela, outro preço, outro tudo, não é? Já vai com 79 e 500. Pergunto se alguém fala mais 300. E indo para o Ribeirão Preto, um super automóvel, não é? Eu amo um carro desse. Eu acho ele ótimo. Deixa aberto no online. Lodge 32. Focus hatch SE automático. Ele tem que, qual é o problema dele? Está sem computador de bordo. Está bom? Para que você quer computador de bordo, não é, seu presidente? Nós dois não sabemos o que era computador. Nós só sabemos dar partida no carro, não dá para frente. Nós somos do tempo da mecânica. 35.000, vamos começar. Contra 52.400. Olha aí para mim quanto custa um computador de bordo aí, um mercado livre aí. Desse Focus aí, ano 2015. R$ 350,00, custa um computador de bordo no mercado livre. Está aí. Tabela do caso, R$ 52,400. Começar com R$ 35,00. Excelente custo-benefício esse carro aí. Na categoria dele, ele é excelente custo-benefício. Não é pouco, não. É uma excelente categoria. É um carro automático, com ar, direção, tudo. 2015. Muito bom carro. Vamos deixar aguardando os R$ 35,00. Fechou. 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 Fechou.